Com a palavra, o vereador Abdenor Tamaluf. Senhor presidente, mesa diretora, companheiros vereadores, plateia, funcionários da casa. Vou começar a minha fala desejando boas-vindas à minha amiga Bela, que você volte para continuar essa vereadora atuante que é. Quero também agradecer aqui o Juninho Bocardo, que essa semana me ligou, semana passada, dizendo que realizou duas indicações que eu tinha feito, uma no Joaquim Marinheiro e a outra na região central da cidade. Então, eu quero agradecer pela prestatividade dele. Semana passada ainda, eu estive reunido com a Bárbara, lá da UBS da Vila Lopes, onde conversamos bastante sobre melhoria nos atendimentos. Conversei também com o doutor Paulo Assem e com a doutora Juliana, do setor odontológico, onde trocamos muitas ideias do setor também odontológico para melhoria do atendimento e melhoria para os trabalhadores dessa área. Peço ao plenário para que, se possível, abaixar um pouquinho o tom de voz, senão acaba por atrapalhar o raciocínio do vereador, pessoal. Muito obrigado. Sim, retrapalhar. Também eu estive reunido com o doutor Nelson, chefe do setor odontológico, responsável, e ele tinha me dito anteriormente, há uns meses atrás, que em outubro retornaria os atendimentos odontológicos, o que não aconteceu. E eu, por ser da área odontológica, eu sou muito procurado por usuários que pedem o retorno dos atendimentos normais, que, desde 2020, estão sendo realizados apenas atendimentos de urgência. E, segundo o doutor Nelson, que um dos motivos é a falta de material e estão na espera da licitação. Hoje eu procurei o Wilson, responsável por encaminhar esses documentos para a licitação, e conversei com o Bérgamo, e, realmente, o processo está em andamento, e, graças a Deus, está em fase, encaminhou para o jurídico, e que logo será resolvido mais esse problema, e tomara que logo retornem os atendimentos normais. Aproveitando que eu estou falando tanto de odontologia, eu quero aqui deixar a minha homenagem a todos os cirurgiões dentistas da nossa cidade, aos trabalhadores da rede, porque, em especial, ao meu filho Gabriel, que, com muito orgulho para mim, escolheu a minha profissão e trabalha ao meu lado. Dia 3 de outubro foi comemorado o Dia Internacional do Dentista, e, dia 25, será comemorado o Dia Nacional do Dentista. Então, aqui eu deixo meu abraço a todos os cirurgiões dentistas e um beijo no coração do meu filho. Obrigado.